Dá-me um abraço Dá-me um abraço, fica por perto Neste aperto, tão pouco espaço Não quer mais nada, só o silêncio do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Dá-me um abraço, que me desperte E me aperte, sem me apertar Que eu já estou perto Abre os teus braços, quando eu chegar É nesse abraço, que eu descanso Esse espaço, que me sucede E quando posas, dá-me outro abraço O sol não chega Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto No teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me perdi, sem rumo certo Já me venci, pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço 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 Estando longe, estive tão perto do teu abraço